Dois jovens da melhor qualidade, batalho pelo teatro. Por isso que Gente Carioca abre mão para todos os jovens que amam o teatro. Mariana Dias e o diretor Fernando Nicolau visitaram o Fernando Resch. Vocês já ouviram falar em Capivara na Luz Trava? Parece um dito popular. Parece uma coisa, talvez de uma fauna, uma coisa de uma floresta, pode ter música. Pois é, quem vai desvendar são esses dois artistas. Uma atriz e o diretor do espetáculo. Mariana Dias e Fernando Nicolau. É um prazer recebê-los aqui no Gente Carioca. Linda, um rosto lindíssimo para a televisão, para o teatro. Alô, diretores, olha aí. Pois é, Mariana, o que é realmente esse espetáculo? Bom, o espetáculo é uma fábula que trata da questão do desejo e do medo. Fala a linguagem do teatro do nosso grupo, que foi desenvolvido durante um ano de processo. Mais de um ano, um ano e dois meses, mais ou menos. É um trabalho de teatro-dança, na verdade. É uma linguagem que a gente desenvolveu a partir de uma pesquisa de referências. E a partir disso se criou o espetáculo com a concepção gerada pelo Fernando Nicolau, que é o nosso diretor. A gente chamou, depois de um processo de busca, de pesquisa de linguagem e instigações feitas pelo nosso diretor, a gente chamou um dramaturgo, o Diego De Angeli, que criou um conto baseado no que a gente foi criando durante esse processo. E a partir desse conto a gente fechou a dramaturgia do espetáculo. E aí veio Capivara na Lustrava, do jeito que vocês vão ver no teatro, no Teatro Glaucio Gil. Todas as quartas, feiras e quintas, às 21 horas. Mas é, Fernando, como é que você consegue manter um grupo um ano, com esforços próprios? É difícil manter, né? É, é difícil manter, mas o que move a gente a continuar é o desejo de fazer teatro, é estar em cena e montando o nosso próprio negócio, a nossa própria história. Porque os atores, para segurar, é difícil, eu trabalho muito nisso, então eu sei que como é difícil, jovens principalmente, já pensam no estrelato e ir para a televisão imediatamente, parece que é o caminho direto. É o seu sonho ir para a televisão? Eu gostaria e pretendo trabalhar, já fiz algumas participações, eu encaro como um trabalho, um ofício, mais um trabalho para o ator, porque eu acho que a gente tem que fazer todo tipo de trabalho. Então, eu tenho muita vontade de fazer, trabalhar com cinema, TV e teatro, é a minha praia, com certeza. Você paralelamente, você faz uma outra coisa, você estuda, você trabalha, porque é bom saber, os telespectadores ligam muito para a gente, vem gente jovem, gente já veterana aqui, e as perguntas são muitas. Eu tenho uma caminhada, uma estrada, eu sou formada em letras, sempre fiz teatro, sempre fiz curso de teatro, teatro amador, nunca abandonei. Mas eu me formei, minha primeira formação foi em letras, então eu pratiquei muito a questão da leitura, contação de história, e aí trabalhei profissionalmente, trabalho até hoje com pesquisa e roteiro, sou roteirista, e também, acabei me formando também, resolvi também investir profissionalmente na carreira de atriz, parar de paquerar, e aí foi que eu comecei a focar agora nessa profissão, e aí surgiu o Márcio, e a gente está se dedicando bastante a ele agora no momento. Eu também tive um filho, então, é a maternidade com... São duas criações, dois nascimentos, um filho e o outro filho, que é o Márcio, o grupo de teatro, por enquanto. E aos pouquinhos eu vou botando meu pezinho nos outros meios de expressão. Pois é, Fernanda, e você? Paralelamente, você trabalha em outro setor? É, eu sou formado em artes cênicas pela Fafi, que é uma escola de teatro e dança no Espírito Santo. Me formei aqui no Rio de Janeiro também em artes cênicas, na Cal, e tenho uma graduação em comunicação social, publicidade e propaganda. Bom, então, vocês têm toda a base, literatura, arte cênica, é uma dupla, não vou falar casal, é uma dupla que trabalha e milita nas artes em geral, que é difícil sobreviver. Vocês estão nos assistindo, através dos outros estados, porque pega na internet, Facebook, então, acha que é tudo muito fácil, não é? Um grupo que trabalha há um ano para estar em cartazes em Copacabana, que é difícil, no Teatro Glaucio Gil, num teatro bem central, num teatro comercial, Marro Barata Ribeiro, e que eles conseguem um espaço e montam um espetáculo que não é aquela água com açúcar, que não é um espetáculo assim tão fácil, talvez, de entender. Mas é bom de assistir, então não é aquela coisa digestiva, né? É um espetáculo elaborado, porque é um ano, gente, é um ano. Portanto, faço o convite para nós terminarmos o nosso papo. Teatro Glaucio Gil, dia, hora e local. Quarta-feira e quinta-feira, às 21 horas, até o dia 20 de dezembro, nesse ano. Ano que vem a gente traz mais novidades. Retoma, porque teatro é sempre. Teatro é para sempre. E teatro está no coração de nós todos. Obrigado pelos dois jovens maravilhosos. É isso aí, vocês são gente carioca, você não é, já vi que não é. Mas tornou-se gente carioca. O massa é carioca, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Fernando Resch. Gente carioca, sempre, aliás, adoro ser carioca. Ela mora nos Estados Unidos. Ela escreve livros para crianças, para adultos. E tem uma editora. Estou falando da minha querida amiga que mora lá em United States of America, Beth Rosem. Beth Rosem é a escritora, né? E a dona de uma editora fora do Brasil. Como é que você veio parar aqui, Beth, hoje no lançamento do livro? Ah, eu sou amiga do Fernando Resch, né? Eu estive hoje lá no Clube de Elita Brasileiro, ele me falou. Eu tenho uma amiga também, que é amiga dele, também me falou desse evento. Foi ótimo, né? Porque eu moro nos Estados Unidos, mas eu estou aqui há alguns dias, né? Eu sou do Rio de Janeiro, conheço o Fernando há muito tempo. E como é que... fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Bom, eu escrevo para crianças. Eu comecei com poesias. Já tem 30 anos de carreira, né? Mas eu lancei vários livros no Brasil e depois eu criei com o meu marido, que é Peter Reis, uma editora chamada Sem Fronteiras Press. Ele é americano e nós escrevemos livros infantis e juvenis com temas do Brasil, usando ilustradores brasileiros, como Daniel Zulay, Graça Lima, Eliardo França. Então nós divulgamos o Brasil lá fora também e outros temas também, mas a maioria é sobre o Brasil ou usando artistas brasileiros. Com certeza. E gente carioca agradece e chega até você com o Melhor do Rio. Cida Moraes, invatindo hoje. Ah, meu Deus. Hot Fair. É isso aí, gente. Você não tem noção do que a gente está reservando para você. Hoje você vai descobrir comigo as delícias do sexo. O que vai acontecer com a gente. Não, porque eu digo eu e você. O que será que a gente vai fazer? A gente vai... Ó, 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 ó. Olha só. Vem comigo. Vem comigo. Só não... Malandro. Uau. Que delícia. Uau. Visualiza, visualiza. Caraca. Putz grila. Imagina ter um desse só para você em casa. Não, gente, não seja gulosa. Mulheres, isso é só a abertura do gente carioca invadindo a sua casa, mostrando que tudo é capaz. É um bom amigo. Por isso a gente começa a nossa matéria dizendo o seguinte, sexo é bom, prevenção também. Use camisinha porque é legal, sexo é diversão, sexo é prazeroso, mas previnam-se. Gente carioca invadindo a sua casa e seu espaço. Claro que gente carioca vai invadindo, invadindo e chegou até o Osmar. Osmar que é um dos organizadores aqui da Hot Fair aqui no Rio Centro. Osmar, como é que é o público aqui dessa feira, que vamos traduzir, que é uma feira erótica? É, como é uma feira erótica, mas sem pornografia, o meu público é muito mais as mulheres e os casais que vêm aqui na feira. Você pode ver que a maior parte aqui em volta da gente é mulher, né? E casais que vêm aqui pra poder apimentar a sua relação e viver com mais harmonia sexualmente e intimamente a relação mesmo dos dois. Tatiana tá aqui nessa fila maravilhosa pra uma massagem erótica, é isso? Isso, vamos experimentar, né? É a primeira vez que você tá aqui nessa feira erótica? É, é a primeira vez, eu não pude vir ano passado e eu tô vindo esse ano pra conhecer. E você é casada? Sou. Meu marido tá aqui, ó? Não, mas ele sabe que eu vim. Ah, mas que delícia, né? Ah, mas você é uma parceria maravilhosa? Não, é verdade, ele é bem parceiro mesmo. E você tá sozinha, tá com as amigas? Tô com amigas, só veio mulher hoje. Ah, eu adoro! Já foi no stripper? Não, ainda não. Já foi no labirinto? Fui no labirinto, eu acabei de... Menina, me conta, como é que é isso? Sensacional, muito bom. Como é que é lá? Ah, você fica fora de si, você tá de olho coberto, não vê nada e você sente tudo, só sente. Deus, olha, e você já foi mais em que aqui? Eu acabei de chegar, eu só fui no labirinto mesmo e tô na fila da massagem agora. Opa, 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 chegando até você. E é isso aí. Vocês acham que casamento não dura porque tem picardia, abundância de tesão? Pois é, se você acha que isso não acontece, acontece sim. Eu tô aqui pra comprovar numa feira erótica, deliciosa. Acabei de descobrir um casal que, ó, 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 ó. Não quero contar, mas só contei. Vocês são casados? Somos. Pode dizer há quanto tempo? Ó, dois anos e meio, né, amor? Ó, bacana, então, aqui, ó, comprovando tudo que acontece. Com certeza. E tá maravilhosa a feira, muito bacana mesmo, muito bacana. Fazer parte? Fomos acabar de ver um show da mulher e agora estamos indo pra ver o dos homens. Direito. Uau! Que legal. Então, olha, isso aí eu acho que faz o casamento bacana e duradouro, né? Com certeza, com certeza. Além disso, tem outras coisas que também fazem o casamento duradouro e bacana, né? Uau! Então vamos que vamos. Vamos, vamos que vamos. Teu sexo é bom, né, gente? Ah, com certeza. Com segurança, né? Com cuidado, com muito carinho, com jeitinho. Maquiagem linda. Eu vou começar pela maquiagem. Quem fez? Eu mesmo. Assim, apressada ali no cantinho, que a gente tava com pressa, porque a gente veio do trabalho agora. Ela é secretária, ela é cozinheira, eu sou garçonete nas horas de folga. Aí a gente veio pra cá aprender algumas coisas, né? Eu sou gerente administrativo, olha que luxo. Mas aí tô sempre fazendo os trabalhos de drag pela noite e somos artistas da noite carioca. Gente, isso é bom porque combina com o programa. O programa chama-se Gente Carioca. Sou Desirê, eu tô adorando estar aqui, maravilhoso. Todo mundo tem que vir aqui pra ver. Tem cada brinquedinho maravilhoso. É, eu acabei de ver vários brinquedinhos. Ó, o Vivian Cores, né? Brinquedinho ali em cima no stripper. É, é verdade. Vai ter muito mais a semana toda. Gente Carioca chegando até vocês com o melhor do Rio. Obrigada. Gente Carioca. Gente Carioca, vai onde o Rio acontece. Mas tem lugar que o vibrador vai, que a gente não consegue ir, né? Sinto muito. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca.